Tomei um tiro! Dois! É a própria Laswell. Bem-vindos a ser todos fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de esportes, com mais uma parte da campanha. Menos dois. Menos dois. Agora a gente está de sniper em trajes guile. Mais uma parte. Agora chamada de reconhecimento mortal. Usa o zoom, sargento. Vamos ver com quem a gente está lidando. Usa o zoom, sargento. Tô vendo. Cartel? Provavelmente. Nossa, é muito zoom. Vamos rastejar pela volta deles. E descobrir o que eles estão escondendo da gente. Vamos rastejar pela volta deles. Fica abaixado. Não chama a atenção. Não precisa atacar eles. Não precisa atacar. A gente vai apenas aqui de trajes guile. Tem gente no cartel aqui. Nenhuma pista dos mísseis ainda? Qual sniper que é? Tem uma M4 híbrida e uma Victus XMR. Vamos para o brejo? Vamos para o brejo? Captain Price? É você? O Captain Price faz estudos também, né velho? É sniper. É caçador de terrorista. Trocador de tiro. Tem dois na esquerda. Usa a mira térmica e atrapalha. E acho o meu laser. Sim. Cadê seu laser? Tem dois na esquerda. Cadê seu laser? Seu vagabundinho. Usa a mira térmica. Tô usando a mira térmica. Tem dois na esquerda. Tem dois na esquerda. Tem dois na esquerda. Tem dois na esquerda. Ah, seu laser. Ali, né? Tô de olho. Pega ele. Eu derrubo o outro. Tiro limpo. Nossa mira tá afiada. Que louco, velho. Que louco, velho. Segue o meu laser. Agora vou cair no brejo e melar minha cueca. Espera aí. Tem uns caminhões chegando. Tá vendo? Tem um container. Um caminhão container. Vamos ver onde ele vai. Bravo pra Watcher. Tem caminhões indo pro norte na nossa posição. Yes. Se abaixa. Tem um container. Pode ser que tenha mais. Ah, tô abaixado. Tá safe. Ah, ele mostra um amarelinho ali, ó. Tá vendo? No radar ali em cima. Tá vendo? Vou subir aqui, ó. Subiu. Ó, fica amarelinho. Tá vendo? Vamos por ele pra passar pro outro lado. Tô abaixo. Tá, tô contigo. Tô abaixado, querido Price. Vamos lá, Capitão Preços. Dá pra ir escondido por aqui. Se abaixa e não chama atenção. Não tô chamando atenção. Estou de boa. Estou vestindo uma roupa de grama, Capitão Preços. Veja aqui. Sou um excelente amontoado de grama. Sou apenas um arbusto. Sou como o Mr. Satã. Segura. Tem gente chegando. Segura. Eu tô em posição. Uma patrulha pequena. Bem ali. Uma patrulha pequena. Se abaixa a gas. Eu tô abaixado. Tenta ver o caminho que eles fazem. Tenta ver um caminho. Se você tiver se mexendo. Vai devagar e com calma. Sem movimentos bruscos. Sem movimentos bruscos. Nem fodendo que o cara vai passar do meu lado. Nossa, isso já aconteceu em outras campanhas, hein? Isso já... Cara, isso já aconteceu em outras campanhas. Entrou até uma libera no meu cu e eu não posso me mover. Vamos ver. Nossa, velho. Dá uma repau no pio. O cara até tropeçou no pé do Price. A pomeira já virava, já sacava uma submetralhadora, já dava pipoca em todo mundo. Espera. Tem dois adiante. Usa a mira térmica. Usa a mira térmica. Tô vendo. Acaba com ele. Eu pego o outro. Peguei ele. Muito bom. Agora dá pra ir. Agora. Olha ali. Ninguém do lado de fora. Isso. Pode ter gente dentro. Verdade. Capitão. Preços. Tem alguma coisa aqui, ó. Tô vendo um lasers. 4 para abrir mochila. Sensor de pulsação. Meu pó na sua mão. Tem vagabundo. Tem um sensor de pulsação. Usa ele. Leandro. Não tem ninguém dentro. Certo. Leandro. Vamos continuar. Caramba, velho. Tá foda o sensor de pulsação. sensorzinho de pulsação. Eu vou fazendo barulho, ó. Ah, não. Tô abaixado. Não precisa atacar. A gente pode passar despercebido. Olha. Que missão foda. Ah, não precisa atacar. Mas aqueles dois ali, hein. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Eles dois ali, ó. Eu fico de olho. Capitão, preços. Venha, preços. Mas não perde o foco. Olho aberto. O caminhão do container chegou. Eles podem levar ele pra dentro do armazém. Tem muita gente armada na volta. Copiado. Kate. Kyle, pode falar. Kate. Qual é a sua arma preferida? Qual é a sua arma preferida? Qual é a sua arma preferida? Eu não tenho uma só. Depende muito da situação que eu tô. A gente começa a bater papo, velho. No meio da missão. Qual é a sua, Kyle? Sniper toda vida. Sniper toda vida. Sniper toda vida. Sniper toda vida. Ferrolho ou semiautomática? Semi-automática. Quanto mais bala melhor. Semi-automáticas. Quanto mais bala melhor. Quanto mais bala melhor. Bom gosto. Você sabe de onde veio o termo Sniper? Tô batendo papo no meio da missão, velho. Não. De onde? Não. De onde? De caçadores. Um passarinho que chama Sniper. Eles se camuflam muito bem. Se acertasse um, te chamavam de Sniper. Ah. Parque eólico de energia punente. Se os mísseis estão aqui, devem estar lá dentro. Atenção, Capitão. Tem gente pra cacete. Entendido. Tem cartel por todo lado. Olha os lasers aqui. Não atira. Ele tem uma canetinha laser. Eu espero que eu te acertar com a distância. Watcher. Tamo pronto. Tamo pronto. Matem o máximo que conseguirem de longe. Comecem pelos de fora. Claro. Entendido. Vamos nessa, Capitão. Vamos. Beleza. O primeiro é ali, ó. Só tem ele. Compensa duas marcações e meia. Peguei ele. Ele já era. A queda da bala pegou na perna dele. Fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. Tô por você. Compensa o dia duas marcações e meia. Duas marcações e meia? Eu compensei uma. Boa porra. Ele tá sozinho. Três marcações. Vai pro saco. Maldia pra ser um traficante. O homem que tem é meu. Três marcações. Já era. Velho. E ele vai te dar na cala. Três marcações. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. É, isso é fato. Se separem. Parem de conversinha. Se a gente tivesse um outro ângulo dava pra varar esses caras, hein. Opa, saiu um aqui de perto. Ele tá sozinho. É todo seu. Três marcações e meia. Bem no alvo. Se aposentou cedo. Os outros podem ver ele. Se aposentou cedo. É só um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Era isso que eu tinha falado, molecada. Pra pegar dois com um tiro só. A gente vai abrindo o ângulo aqui, ó. É bem ali na cabaninha, ó. De vagabundo. Tô alinhado. Duas marcações e meia. Duas marcações e meia. Acabei com ele. Que foda! Que foda! É só ele. Três marcações. Na cara. Ah, dormiu em serviço. Ah, dormiu em serviço. Ali também. Três marcações. Ele quase viu um corpo. Ele tá na linha de visão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Tô em posição. Três marcações. Três marcações. Errei. Merda. Filho do tamanho. Caralho. Estão mandando morteiros. Não fiquem num lugar só, sargento. Pode já. Puta merda. Reposiciona, mas fica em cobertura, Cass. Ou eles vão te ver. Isso aqui é morteiro? Eu nem abraço. Morteiro e o pirô. Estão lançando morteiros. Atira e se mexe, sargento. Mas não avança. Peguei um. Desarmou aí. Ali. Meu Deus. Toma. Eu podia ter feito tudo bonitinho, né? Mas errei um tiro de sniper. Aí agora a gente tá tendo que improvisar. Nossa, na cara. Os monteiros já eram. Bom trabalho, sargento. É nóis. Valeu. Valeu. Bom demais também. Bom demais também. Vamos junto, é melhor, senhor. Vamos junto. Dois é melhor que um, né, senhor? Negativo. Você precisa de cobertura e eu atiro melhor, sargento. Agora anda. Positivo e operante, senhor. Caramba. Só porque você atira melhor. Não tem ninguém aqui por perto. Se o plano é levar os mísseis, eles já foram faz tempo ou estão nessas estruturas? É melhor que estejam por aqui. Colocou na minha cara que ele atira melhor, velho. Você já chegou, sargento? Peraí. Yes, tem veículos indo na sua direção, por trás do prédio. Parece que eles não te viram. Vai com calma. Tô calmo, tô calmo, tô calmo. Usa a grama pra ir escondido. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Lá vem mais uma cena de arrepal no pio. Eu de guile suit abaixadinho na grama. Eu vou rir. Eu vou rir. Ai, 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 ai. Caralho, tá falando pra atirar na cabeça, mas todo mundo de capacete. Aqui na central. Escucho avilante. De racapete. Todo mundo de racapete. Brother. Quem tá alerta? Ah, quem tá alerta, velho? Ele tá alerta, vou ter que puxar aqui a M16 híbridas. Ele tá alerta. E dali. Ah, merda, lá vem eles. Menos um. Ali é o Price, né? Acho que a gente tá de boa então. Ahá. Câmera espiã, peguei você e sua irmã. Tem uma galerinha aqui, hein? Ok. Parece que não é tão legal de ficar fazendo isso aí. Véio do céu! Quanta gente! Clarabóias. As clarabóias podem ser úteis de algum jeito. Podem mesmo. Gás lacrimogêneos. A morte vem de cima. Death rains from above! Já era, seu imbecil. Um já foi. Tomou na jaca. Tomou um jacolé. Eu tenho gás lacrimogêneo? Puto! Um gás lacrimogêneo? Puto! Tá querendo trocar comigo então. Ainda tem pelo menos mais três aqui. Vou descer na moralzinha. Stealth pra quê? Stealth nunca resolveu nada pra ninguém. Acertei um! O que que esse aqui? Uma KASTOV! Esse contêiner aí dentro. Chega ele e vê se tem algum sinal dos mísseis do Hassan nesse armazém. Contêiner aqui? Puta merda! Certo que isso é um posto do cartel. Ok, dorgas. Uma porrada de drogas. E armas. O armazém tá cheio de armas, pílulas e matérias-primas. O Hassan tá até o pescoço com o cartel. Mas a gente não quer as drogas. Se os mísseis estiverem aí, acha eles. Yes. Cuidado. Tem patrulha armada na área vindo do outro prédio. Ela tá safe. Sugiro que você use o sensor de pulsação e atire na cabeça deles com a sniper silenciada. As portas, yes. Menos um. Bem na minha frente. Acá! 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 Aqui um. Último. Que dia. Olha, você sabe contar, senhor. Olha, você sabe contar. Que que é isso, capitão? Só uma piadinha, capitão. Que que é isso, capitão? Piadinha, piadinha. Piadinha, capitão. Toma! Sem cartel na área. Todos mortos com tiros certeiros na cabeça. Eu quero saber onde estão os mísseis. Vê na próxima estrutura. Só que eu vou fazer uma certa grosseria aqui. Tô afim de uma certa... Grosseria. Laravoia! 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 Anta perdida! Mais alguém? Beleza, resolvemos. Ai, resolvemos não. Não tem nada de peixes limpa. Não tem nada grande o bastante pra um míssil. Não tenho certeza se isso é bom ou ruim. Dá uma olhada, vê o que mais você acha por aí. Tem uns documentos. Tem uns negócios marcados aqui. Caramba! No farol tem túneis. O que é? Tem uns projetos aqui. Esse lugar é mais do que parece. Tem túneis embaixo do farol. Então vamos então. Então beleza então. Cara, essa missão de sniper é insana, hein? Niiiisssss! Mata ele. Eu fico com o outro. Ele tem vintagem. Bem na mosca. Muito bom. Acenderam as luzes, ó. Fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. Ó o próximo alvo. Pega um que eu pego o outro. Combinado. Captain. Você não ia pegar o outro ou arrombado? Caramba! Quanto tiro eu vou ter que dar nesse cara? Caramba velho. Quanto tiro eu vou ter que dar esse cara? Fica calmo e espera. Eles não podem ver onde a gente está. Gas! Tem movimentação na estrada ali. Peguei um. Pega um. Pega um. Pega um. Pega um. Pega um. Pega um. Ele já era. Ele já era. Tem que ser na cabecinha senão... Muito bom, sargento. Sem cartelar. Muito bom merda nenhuma que você falou que eu ia pegar um e você ia pegar o outro e você não matou o outro. Seria lindo se eu não tivesse disparado o alarme. Mas eu não... Você sabe que missão stealth não é muito comigo, né? Não é a toa que o cara não chama o jogo como ogro. O ogro não vai fazer missão stealth. O ogro vai chegar fazendo barulho. O ogro vai dar tiro no colete. Não vai acertar a cabeça. Olha a ventilação ali, ó. Abrir duto. Manda gás lacrimogênio. Manda gás lacrimogênio. Manda gás lacrimogênio. Se prepara, capitão. Eu não tenho gás lacrimogênio. Adoraria, mas eu realmente não tô tendo. Tem uma granada de fumaça. Serve? Será que eles vão sair correndo? Por conta da fumaça? Seria ótimo. Só torciro um pouquinho. Eu vou te ajudar com a distância. E se o alto de você se acomode aí? Bom tiro. Uma coisa esquentou. Me cobre. A morte vem de cima. A morte vem de cima. Death from above. Nossa, tem uma galera. Praticamente a Vânia. Mesma estratégia. Vai desvagabundando aqui. Acha um desvagabundo aqui. Tô me sentindo Rainbow Six Siege, velho. Tô me sentindo Rainbow Six Siege. Você vai na clarabóia. Fica pescando os cara. Né? Descer aqui uma granadinha aqui pra... Animar os ânimos. Eu vou descer aqui. E vou limpar por dentro. Eles são... Eles são bem... Resistentezinhos, hein? Véus! Véus! Velho! Véus! Aqui tá limpo Tá, pode deixar Ah, mas eu reportei aqui já, não? Não tinha nada? Ah, tá Achei uma coisa Umas caixas Tudo russo Tudo russo Estão curtindo? Essa parte tá bem longa Porque é muita coisa pra fazer, né? Objetivo Procurar a entrada para os túneis Nem foder No que era lavanderia Estilo Breaking Bad, hein? Estilo Breaking Bad, velho Tá gostosinho, tá? Tá gostosinho Que ajuda Vários marcos Comigo Descendo Descendo Caralho, brabo, hein? Os cartéis adoram túneis Eu queria poder dizer o mesmo Já tô odiando esse lugar Bravo 6 Deve acabar na costa Bravo 6 Tem barcos por perto Mas nenhum problema ainda Não gosto disso, Kate São os ossos do ofício, John Cê não devia tá aí sozinha Eu não tô sozinha Eu tô armada e perigosa, Capitão Desligo Não sou armada e eu tô perigosa Não é tomando na face aí Olha só pra isso Submarino Puta merda Os cartéis usam eles como transporte Certo que cabe um míssel nessa coisa Nossa, velho Mas não dá pra atravessar o Atlântico Nessa coisa Kate Tamo numa caverna Perto da costa Não tem ninguém Nem os mísseis Copiado Eu tô bem Narcosubmarino, velho Olha só De fibra de carbono Nem fodendo Contato Atacando Kate Caralho E aí Fudeu Pegaram a Kate Puta merda, velho Levaram a Kate Tira a porcaria das mãos de mim Puta merda, velho Capitão Capitão Preços A gente tem que pegar a Lasva Vamos nessa Molecado, espero que vocês tenham gostado Que parte foda da campanha Deixa o like, compartilha Se inscreva no canal Lives todos os dias em Tweet.tv.tv Barra Joga Como Ogro Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente E aí E aí E aí E aí E aí E aí